Agora, o senhor Schott tem agora que está sentindo na sua oficina. O que está passando amanhã? O que está passando na luna? Tem mais que era assim. Se está na minha, tem mais que era assim de 19h. Mas tem outra oficina? Não, a autoridade não sabe se tem uma oficina. Não sabe se tem uma oficina, não sabe se tem de uma pessoa. Então, aqui vai, tem uma bacaia, outra caminha. Aqui também. Aqui também, não é problema. Sim, tem oficina, a autoridade. Então, o senhor Schott tem uma oficina, o senhor Schott tem uma bandeira para trás e não sabe se tem nada. O que está muito malo que está passando amanhã é uma coisa que vai internacional, porque tem um golpe de Estado. Sim, mas também tem um golpe de Estado. Não tem um golpe de Estado. Está uma decisão de que este Estado, ela toma. Então, se você está de acordo ou não está de acordo com ela, está a sua decisão de que ela toma. Então, nós temos uma regla de lei que está passando assim. Então, isso está muito malo, é um daninho. Então, nós temos uma chamada de pessoas que têm negócios internacionais que estão aqui. E através de um banco, de um banco, que, sim, o que está acontecendo? Então, nós queremos que amanhã, um dia, nós nos sentamos a conta de melhor maneira para que nós possamos dar um dano aqui. E dar uma informação internacional para o que está acontecendo aqui. E, governador, você escreveu diferentes tópicos que são importantes para o Cabinete do Terreno. Exatamente. Entre outros, relacionados com a situação financeira, entre outros, com a relação do Reino, entre outros, com o screening. Que que está o tópico mais importante para a manhã? Bom, o governador... Para o governador, essa visa tem um mais importante. Então, a visa, com a lei de screening, que para esse, em todo caso, bem claro, promete que o Cabinete vai e promete que a eleição. Essa aqui é uma coisa importante. Uma coisa importante é que o Cabinete vai para a manhã, com a mandataria, com a cumprir certas normas que nós possamos. Então, essa é a coisa mais importante que nós possamos fazer um lei, ou seja, não tem um lei, que a mandataria, que é uma mudança de lei, que vai dar uma mudança para escolher. não saiu, não saiu gente que tem que cumprir com certos requisitos que ele tem que fazer para votar o ministro do país aqui. Tem gente que tem que fazer e regla em lei, mestre Bini, sobre diferentes ministros de acordo, não por Bimbeck como ministro Mas. Mas se você está assim, não tem problema, 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 não tem comportação com a Bimbeck, se eu não tem que fazer a lei, está contando para nós, então isso não é complicado, o tempo está bem cortado, nós temos que registrar coisas muito boas para nós para o Parlamento, mas que é possível. Essa é a etapa da instrucção com o gabinete de rainha do senhor governador que nós temos que recrutar. E como vai com o escritório de Meneire e outro ministro? Tem a etapa da corte? Sim, a etapa da corte, eu tenho que fazer o papel melhor com o formador, eu não tenho toda a informação, mas eu não estou sentindo a gente, eu tenho roupas, todas as blocadas que eu vou botar, que cada bem estará a surpassar para acabar com o tempo rápido aqui, então eu não tenho nenhum tipo de problema grande para mim, que não se passa de coisa ali assim. Mas está possível um screening de um simão ou alguma coisa? O candidato tem um sopente aqui, eu tenho que dizer sim, e naturalmente se eu não tenho um straf card, que nunca não há nenhum problema com a justiça, que não tem um antepassado a requerir, que ainda tem uma investigação assim, eu não tenho uma opinião, eu tenho um atlante e não tenho uma pergunta, mas não é um sistema de cocô, eu tenho que dizer, e agora eu vou atlante algo com a gente do grupo não gosta, então eu vou estar aqui, eu não posso pensar que tudo pode ficar bem, mas se tanto é possível. Tinha uma frase, mas eu não me lembro de saber, que é um inimigo mais grande de sabedoria, não tem ignorância, eu quero que você saia, eu quero que você saia, eu quero que você saia, eu quero que você saia. Também outro ministro também, ministro número 5? Bom, nós temos que dizer, esses dois estão no parlamento para decidir se não está se, se não está se, e aí acaba, não há uma coisa, tem um tal vai que quatro aqui, já, mirando que tem muito corte, que está a senhora Tabini, a senhora Tabini, eu digo, eu quero que nós estamos no parlamento, nós estamos no parlamento, nós estamos pedindo ao parlamento uma reunião, para nós, papia, ovo de obdrag, com o nosso arranjo de governador, e quando nós queremos que nós estamos em exercício, para nós também ter uma aprovação do parlamento, livre caminho a nossa casa. E a senhora Tabini, senhor Schott, por que você saia da sua oficina junto com todos os outros ministros, mas o senhor também traz? Exatamente, você está na AMI, mas eu não me digo que você está na comandos policiais, eu não sou a com, que está precisamente, está beneficiado. Mas você está dando um mal sinyal, olha o polista, bem, papá, saca, e ministro, por favor? Sim, você tem que saca, não vai, 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 não vai. Não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. O que você está em dois tópicos? Prometa screening, dois está em vez, dois tópicos mais importados? É um problema financeiro, é um problema financeiro, um problema muito sério, e me está explicando agora, que acaba em outra emissora, nós temos um déficit pressupostário de mais de 200 milhões de florins, nós temos um déficit em balança de pago de mais de 500 milhões de florins. Eu vou botar isso aí junto, não é uma forma de uma emissora séria para o nosso valor de florins. Então, agora eu vou gastar mais de 500 milhões, e aí é um momento, que o outro está stop de esse gasto, não significa, nós cuidamos o médico, está vira muito mais chiquito, nós não temos 100 para pagar, nós não temos que pagar, nós não temos que estar mal com a nossa ajuda, não temos que ajudar, não temos que ensinhar, não temos que, que, também, com outra palavra, se nós quer dizer, não temos que escapá de bem, com medida, não tem que ter comunidade em carga. Está pensei, é um assunto de diálogo nacional mais importante. Nós quer, para todos os partidos envolvidos a corrupção, assim, um dos outros, e para nós, por papia, está com, está repartindo-lou, não de um ano, porque se eu me quer, está impossível, porque a gente não vai, mas de mais ano, de uma maneira, que a gente é o homem mais ancho, a carga é o homem mais grande, e se não há um balanço da nossa economia, e da comunidade de Turende, uma boba normal, sem espanto, vamos a poder, de medida, não vai, não. Mas eu, por começar com a ANSET, mas não está finalizado... Não, não, eu não vou começar com a ANSET. É ANSET e a solução. Não, não, eu quero primeiro que nós não vamos começar com nada, e assim nada, estamos com a nossa papia, com representação da parte social da nossa comunidade, e outro grupo de interesse que está envolvido nesse processo. Assim assim, quando tem ambiente de salvatade público, da ideia, é a que está nao, dura e fica aí. Então, a ideia, nós temos que ir com a nossa balançada, três coisas aí, e a gente tem um plano de mais anos, para dar conta, balançar um que outro, e a palavra, uma vez aqui na parte social, e no grupo não, para o mais lixo possível, 10 ou 4 dias, não tem um plano, para explicar-nos como a comunidade quer que tem que fazer coisas aqui, para ser um problema que nós todos com cargas. Eu te compreendi. Senhor Betrian, éxito. Obrigado. Nós vamos para entrevista. Tere, evidente, é uma entrevista com o senhor Betrian, está na nossa emissora de Awe, Awe Noci. Amanhã nós temos mais notícias, que é pendente, obrigado e boa noite.